Fique ligado, nesta quarta, oito e meia da noite, tem Copa do Brasil, só aqui no SBT. Um ótimo final de domingo pra você, vem aí o Silvio Santos com o Tentação, valeu demais, um grande abraço e cuide-se bem. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Indy, falou SBT. Esse é Gil de Ferran, Atlanta 96, no SBT as Olimpíadas valem ouro. Um grande abraço e cuide-se bem, é a TV mais perto de você. Falou Copa do Brasil, falou SBT. Vem aí o Gugu com a segunda parte do seu Domingo Legal, forte abraço e cuide-se bem, SBT Brasil, é sistema brasileiro de televisão. Agora aquela corrente positiva, pensamento positivo, vamos até Sandeli, vamos até a França, vamos a final do século, vamos rumo ao Penta. Salve, salve, Silvio Luiz, Copa 98, pintou o vento aqui no SBT. Uma ótima semana a todos e cuidem-se bem. SBT Brasil, é sistema brasileiro de televisão. Valeu a sua companhia, um forte abraço pra você, que você tem aí um ótimo final de domingo e marcamos novo encontro. No dia 29 estarei em Fontana para trazer as emoções dessa corrida, que pode marcar também o título do Gil de Ferran, que seria sem dúvida nenhuma, no meu caso, um grande presente na minha despedida da Fórmula Mundial. Um forte abraço pra você e cuide-se bem. SBT, na nossa frente, só você. Isso não tem preço. Um forte abraço pra você. A Fórmula Mundial continua, continua forte, porque sai de uma temporada fantástica. E você continua curtindo também a programação do SBT. Um forte abraço pra você e cuide-se bem. SBT, na nossa frente, só você.